Se Deus falou que resolve Ele operou no passado E ainda hoje opera Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado É caso encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado E quem se intervir pode ser fulminado Deus é Deus e o resto é baal, é diabo Ele faz como quer, ache ruim quem quiser Quem pula calado Se Deus falou que protege Pode aceitar o duelo Não tenha medo de areia Trazida do cemitério Pode jogar o defunto Inteiro em sua casa Pode zombar da macumba Deus é fiel e não falha Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado É caso encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado Se Deus falou, tá falado, tá sacramentado É caso encerrado, é caso encerrado, fado, consumado Pode chamar juiz, promotor, delegado Se o Senhor falou, meu irmão, tá falado E quem se intervir pode ser fulminado Deus é Deus e o resto é baal, é diabo Ele faz como quer, ache ruim quem quiser Que impula calado Amém!